Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! A Itália barrou a construção de uma lanchonete de fast food, McDonald's, próximo a Monumentos da Roma Antiga. O Ministério da Cultura da Itália barrou na quarta-feira a construção desta lanchonete perto das antigas termas de Caracalla, que fica próximo ao centro de Roma. E a prefeita Virginia Haxi falou o seguinte, as maravilhas de Roma devem ser protegidas. E parabéns à Itália, ao Ministro da Cultura e à prefeita de Roma. Excelente exemplo. E é uma notícia interessante para nós analisarmos e comentarmos, e também, claro, debatermos aqui, já que é a tentativa de destruição do patrimônio histórico da humanidade que está a todo vapor, pessoal. Eu já abordei em outros vídeos a respeito deste tema, e sempre eu vou falando aqui para reforçar esta questão e ir denunciando. E muito desse patrimônio é da época da cristandade de 2 mil anos atrás, e outros muito mais antigos, coisas de 3, 4 mil anos atrás, e muito patrimônio vai se perdendo por descaso. Inclusive, esses grandes conglomerados de marcas mundiais vão aparecendo e vão tomando espaço. Ou as grandes construtoras de prédios, enfim, vão lá, vão derrubando e subindo tudo. E reparem que essas grandes marcas e conglomerados mundiais querem, a todo custo, ocupar espaço. Espaço próximo aos monumentos antigos, eles vão se aproximando, e a partir da hora que surgir uma oportunidade de ocupar o espaço do monumento antigo, eles vão lá e ocupam. E nem aqui é apenas a questão deles lucrarem com isso. Eu vejo que existe, no caso, um plano macabro, maior ainda, de destruição do patrimônio. Um plano macabro aí, que vai, no caso, sendo revelado. Existe o propósito de entupir as cidades antigas com todo tipo de porcaria, com lanchonetes de fast food. Aliás, fast food que tem ingredientes duvidosos, enfim, que demandam trabalho extremamente escravista. O sujeito tem que trabalhar lá por 12 horas, às vezes. E, claro, essas redes financiam tudo quanto é tipo de ideologias e lacrações. Vale aqui nós comentarmos. Ou seja, é uma porcaria por inteiro. E comparar fast food, por exemplo, com um prato muito bem elaborado, que vai um filé mignon, ou algo do tipo, ou um prato até da culinária tradicional brasileira. A culinária tradicional brasileira é muito rica, é riquíssima em sabores, porque recebeu influência de todo o mundo, de todo o globo. Enfim, a culinária brasileira é maravilhosa, no Nordeste, aqui em São Paulo, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste também, no interior. Quantas delícias você tem no interior paulista. E se trocar isso daí, no caso, por McDonald's, é a mesma coisa de você trocar, vá lá, uma música de Johann Sebastian Bach, é uma sinfonia maravilhosa, desse gênio, ao meu ver, foi o principal gênio da música, foi Johann Sebastian Bach, você trocá-lo por, no caso, vamos pegar aqui um artista, a Anitta, por exemplo, que até ontem eu achava que ela era atriz da Rede Globo. Para vocês verem o meu grau de informação com esse tipo de coisa. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto, Esse caso, que ocorreu em Roma, me faz lembrar, é uma situação que ocorreu aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo não fizeram nada para variar, para impedir isso daí, para variar, os caras não se mexeram. Na Avenida Paulista, lá na Avenida Paulista, nós assistimos recentemente um casarão muito bonito, construído pelo arquiteto, um arquiteto muito bom, renomado, chamado Alberto Basuglia, foi construído nos anos 40, era a casa de uma família de imigrantes italianos, e tudo mais, é uma família bastante numerosa, casa com 11 cômodos gigantescos, é um casarão maravilhoso, com uma arquitetura muito bonita, o casarão fica na Avenida Paulista, ao lado do parque que leva o nome do socialista Mário Covas. E é uma casa muito bonita, que na época do Natal, ela era decorada, você sempre passava na frente, você via uma decoração, assim, fabulosa, uma coisa, assim, de um excelente bom gosto. E lá depois que deixou de ser residência, virou, no caso, uma casa de usura, virou um banco, e depois virou loja de marca de basquete, NBA, depois virou loja da Nike, e agora será uma lanchonete do McDonald's. E o lugar que poderia, no caso, ser um museu, destinado à cultura, ao reconhecimento histórico, à contribuição da imigração italiana aqui para São Paulo, como para toda essa região do Sudeste, Sul, que foi muito forte, a imigração italiana, poderia, no caso, ser um museu do imigrante italiano. Mostrar, no caso, as famílias, uma homenagem e tal, mas não, será uma lanchonete do McDonald's. A prefeitura, o governo do estado e tal, não fez nada, claro, lavou as mãos, e será, claro, uma lanchonete de fast food, de trash food. E poderia, no caso, ser uma história totalmente diferente, aproveitar aquela estrutura para algo, para criar uma homenagem, enfim, para ser utilizado, para lembrar as gerações que estão chegando, que existe uma história, que este país foi construído por pessoas que arregaçaram as mangas, que vieram da Itália para cá, vieram da Itália para, no caso, construir uma família, trabalhar aqui no Brasil, como outros e outros países também vieram pessoas para cá, e nós temos essa história, e no caso, dá para ver que a história está sendo sufocada. Já, já, minha gente, não vai existir mais nada que lembre a história, porque os grandes conglomerados, também, claro, o estado, a administração municipal, estadual, nacional, enfim, está sufocando a história e deixando, claro, tudo ser ocupado por marcas, conglomerados, shopping center, derruba-se casarões para se construir shopping center. Aqui em São Paulo, aconteceu muito disso. Então, a casa, por exemplo, dos Matarazzo, lá na Avenida Paulista, virou um shopping center, virou uma torre, um shopping center. Então, a história, no caso, vai sendo jogada no lixo. Poderia ser restaurado, poderia ser utilizado para outros meios, não. Tudo é jogado. Em Roma, graças a Deus, a prefeita disse, não, vocês não vão utilizar imóveis históricos, e principalmente na área histórica, para colocar lanchonete de trash food, para colocar comércio, para colocar banco, essas coisas, porque é uma área histórica. É necessário um respeito à história. É isso que, no caso, o próprio pensamento liberal coloca. É necessário ganhar dinheiro acima de tudo, nem que seja para a gente apagar a história, jogar a história na lixeira, na vasura. Então, exatamente isso. Por isso, você sai em cidades brasileiras, você não vê mais quase casarões antigos, por quê? Primeiro, quando, no caso, é pedido para o dono conservar, não se conserva, ele deixa apodrecer, quando apodrece, cai, daí se demole, se constrói estacionamento, prédio, algo do tipo. Né? Então, são coisas assim que entristecem o nosso coração. E vale aqui nós alertarmos que esses grandes conglomerados e marcas, eles estão de olho em todos os prédios antigos e todas essas coisas, para quê? Para se infiltrar por lá. E não existe apenas a questão aí de virar uma questão que nós vemos aí de comércio. Existe também uma questão de inserção desta cultura moderna, né? Dentro, inclusive, do próprio modernismo, no cotidiano das pessoas. Isso daí, no caso, vai sendo colocado. Porque o M daquela lanchonete ficou estampado na mente de todo mundo. e parece que o modernismo, minha gente, tem um enorme ódio com a história. Tem ódio do que é belo, do que é bonito, é necessário destruir ou utilizar o imóvel para fazer uma lanchonete de trash food e ficar uma coisa ridícula. Mesmo eles falando que vão conservar o casarão, não acredito. Com certeza vão demolir muita coisa lá dentro que tenha valor histórico, vai sair totalmente do original e vai se vender uma porcaria de trash food lá. Enfim, e, claro, o modernismo tem seus bracinhos para se infiltrar em todos os meios, né? Seja com uma lanchonete de trash food até um edifício feio, né? Aqueles robôzões que você tem em São Paulo, todos cheios de vidro, assim, né? Então, é aquela coisa seguinte, se esqueça do passado, o passado é coisa que já era, é coisa atrasada, e viva o novo, viva o trash food, viva a depressão, viva o mundo moderno em suas loucuras, as ideologias, viva isso, né? Viva colocar, no caso, o dinheiro em primeiro lugar e a família em último, fazer, no caso, do dinheiro o seu Deus, viva tudo isso, esqueça a história, é assim que funciona, basicamente, o pensamento nos dias de hoje, minha gente. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus, se você não faz parte ainda do Observatório Católico, por favor, se inscreva, faça parte dessa família, clique no, se inscrever aí, deixa seu like, né? Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, acesse nosso portal, ocnoticias.com.br, tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.